Mas, por razão de segurança, não vou me dirigir à nação. E vou apresentar uma renúncia ao cargo do presidente interino. Eu, Cipriano Casamano, é eleito presidente da Assembleia Nacional Popular. Portanto, nesta décima legislatura, tendo sido investido ao cargo do presidente da República Interino da Guiné-Bissau, no passado dia 28 de fevereiro, nas circunstâncias da vacatura do cargo deixado pelo presidente cessante, e em decorrência da disputa pós-eleitoral, que levou a investidura ao mesmo cargo pelo primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Popular. Numa clara violação das leis da República do candidato declarado vencedor pela Comissão Nacional de Eleição, no dia 27 de fevereiro. Considerando que, já é evidente, a invasão pelas Forças Armadas, da magna Casa do Povo Guiné-Bissau, que é o dirijo, Assembleia Nacional Popular, Casa da Democracia, representados pelos dignos deputados da nação. Considerando que, depois deste ato, tem havido fortes ameaças à integridade física, ao corpo de segurança, que me foi afeto pelos homens fortemente armados, e que, por conseguinte, também põe em perigo a minha segurança e da minha família. Considerando ainda que, na minha postura de homem de Estado, que zela pelo bem da defesa dos interesses nacionais, da democracia, da estabilidade, da paz social e, sobretudo, da salvaguarda das vidas humanas enquanto o bem supremo. Em decorrência destas fortes e evidentes ameaças, renuncio ao cargo do Presidente Interino, para que fui investido, com todos os efeitos legais, em salvaguarda dos interesses maiores, e votar em exercício pleno do cargo do Presidente da Assembleia. Contudo, penso que a Guiné-Bissau não pode estar em confrontação de nenhum entre as forças vivas ou entre forças militares. Para salvaguardar-lhes e salvar os guinezes das perturbações evidentes que possam adquirir, decidi assumir essa responsabilidade para a consolidação da paz e da estabilidade que sempre esse povo anunijou. O povo sofreu muito, o povo continua a sofrer, e nós não podemos admitir isso. O interesse do povo está em cima do meu interesse, razão pela qual assumo essa postura, pedindo desculpa aos militantes do meu partido, pedindo desculpa ao povo de Guiné-Bissau, para que haja paz e felicidade de todos. Muito obrigado.